Música Galera, esse é o Samba Truck, uma parceria do SRZD Carnaval com a Piraquê e nós estamos aqui vestindo as cores verde e rosa mais tradicionais do Carnaval Carioca com a estação primeira de Mangueira que vai trazer pra gente esse ano Maria Bethânia, a menina dos olhos de Oiá E olha aqui, vamos dar uma passadinha nessa mesa aqui porque o negócio é de verdade, hein? Nós estamos aqui com as pessoas que vão levar pra avenida o Carnaval da Mangueira Quer dizer, o Carnaval da Mangueira é um Carnaval do povo, né gente? É muita gente vestindo essas cores, é muita emoção pra ser representada Mas nós estamos aqui com os segmentos fundamentais da escola e nós vamos conversar um pouquinho aqui com cada um deles pra falar pra gente o que tá acontecendo Nós vamos conversar primeiro com o mais extrovertido, que mais gosta de falar, de dar entrevista que é o carnavalesco da escola, que é o Leandro O Leandro vai falar pra gente como foi essa ideia de desenvolver o enredo de uma figura tão extraordinária da música popular brasileira, com um apelo popular tão grande como é a Maria Bethânia que já foi uma das homenageadas no enredo tropicalista da Mangueira alguns anos atrás e agora volta com o enredo solo Leandro, o que a Mangueira vai mostrar pra gente de Maria Bethânia através desse seu enredo? Então, a ideia da Mangueira é apresentar um carnaval que honre a tradição mangueirense Quando as pessoas falam o enredo sobre a Betânia, não é um enredo só sobre a obra da Betânia A obra todo mundo já conhece, como você disse, ela foi abordada, parte da obra foi abordada em 94 Agora a gente tá mostrando uma Betânia que traduz um Brasil que pra Mangueira é um Brasil importante Eu acho que a Mangueira é uma escola que tem a cara do povo, a Mangueira tem a cara do Brasil E quando a Mangueira se propõe a apresentar uma cantora brasileira que carrega junto da personalidade e da obra coisas ligadas ao sincretismo, à religião popular, ao catolicismo popular, ao candomblé uma cantora que carrega o Nordeste, a Bahia, eu acho que essa cantora, ela fica num ambiente muito confortável porque isso é, são vocações da Mangueira Então a Betânia que a Mangueira vai apresentar é a Betânia com a cara do povo, com a cara do Brasil e com a cara da Mangueira Leandro, você é um carnavalesco que já vem fazendo um trabalho há alguns anos no Carnaval Carioca e esse ano você tá tendo a oportunidade, depois de ter vindo de um ano, que você recebeu muitos prêmios fez um trabalho muito bonito, em particular na Caprichosa de Pilares e aí, enfim, as estrelas acendem e você chegou ao Olimpo, né? O céu verde e rosa da Mangueira Então conta aí pra gente como é que tá sendo pra você esse grande desafio de estar estreando aí no Grupo Especial assinando um enredo como o seu, né? Um enredo autoral, porque você já fez trabalhos com outros carnavalescos no Grupo Especial mas esse é um enredo seu assinado por você e numa escola com essa força, com essa representação que a gente sabe que a Mangueira tem Como é que tá sendo pra você profissionalmente esse desafio? Então, assim, é um desafio bacana, mas eu não me encho dessa expectativa, sabe? Assim, eu encaro o trabalho da Mangueira como mais um trabalho, como um trabalho que eu continuo fazendo o que eu já fazia É um trabalho que eu venho pra cá todo dia pra desenhar, acompanhar carnaval, acompanhar a execução do carnaval acompanhar a costura do carnaval, a execução Eu não fiz transição, assim, entre um... Eu não fiz transição quando eu fui pra Caprichosos, pra ser o carnavalesco da Caprichosos e não fiz transição do carnavalesco da Caprichosos pra da Mangueira Eu continuo sendo o mesmo que trabalha todo dia e que agora tem a responsabilidade de apresentar um carnaval pra Mangueira É basicamente isso, assim, eu não me encho dessa expectativa, eu me encho de trabalho pra poder superar essa expectativa E já que você não vai tratar, não vai fazer uma abordagem sobre a vida, vai fugir um pouco daquela obviedade da biografia, né? Pelo menos é isso que a gente percebe no enredo Plasticamente você tem alguma solução, alguma coisa que você acredite que tenha sido um modelo específico? Quer dizer, o que você vai trazer de inovação ou de modificação pra plasticamente também representar essa história que você quer contar na avenida? Já que o enredo foi mais subjetivado, né? A biografia é uma coisa mais objetiva e da forma como você tá propondo, ficou uma certa subjetivação Plasticamente, como é que você trabalha isso? Então, o enredo não é tão subjetivo assim, né? Não é o enredo que ele não quer, ele trata a obra, a vida e a obra Ele não quer ser uma sequência de fatos que vai dizer que a Betânia estreou no Teatro Opinião, que é filha da dona Canoa Não é só isso, é mais do que isso Então, assim, com relação à inovação, eu não acho que o papel da Mangueira no Carnaval Carioca não é a inovação A gente se propõe, é um Carnaval que está aberto a inovações, mas não é um Carnaval que tem o papel de ser inovador Quer dizer, eu acho assim, ele pode ser um Carnaval inovador para a Mangueira Mas o que a Mangueira representa para o Carnaval fundamentalmente é a questão da tradição Então, a Mangueira vai para o Carnaval tradicionalíssima, fazendo o Carnaval com cara de Carnaval, com pegada de Carnaval Querendo mostrar um Carnaval que vale a pena Por isso que o enredo acredita em conteúdo histórico, acredita no Brasil, acredita numa cantora popular E não está buscando modelos internacionais A Mangueira vai fazer Carnaval com cara de Carnaval Mas o Carnaval que é proposto para a Mangueira em termos visuais É um Carnaval talvez inovador para a Mangueira É um Carnaval de formato inovador em sentido de alegoria É um Carnaval de formato inovador no sentido de aplicação do uso da cor, do uso do verde e rosa A Mangueira, a ideia do Carnaval do ano que vem é uma Mangueira que olha para si E a partir do que tem de melhor, se reestrutura para apresentar uma construção estética Que coloque ela ali em pé de igualdade com as escolas que vão para a avenida para brigar Então a intenção é essa, não tem inovação A Mangueira não vai inovar o Carnaval A Mangueira se sustenta como um pilar do Carnaval Muito bom E aí a gente está falando aqui de tradição A gente está falando dessa força, desse peso que a Mangueira tem E nós vamos falar com o Júnior Schall, que é o diretor de Carnaval da escola Você que tem a visão, digamos assim, universal dentro da escola De tudo aquilo que está sendo feito por cada um dos setores Júnior, como é que está esse trabalho? Eu vou te contar, não é mole não, hein? Pois é, meu amigo, é interessante a gente observar o formato que você já propõe Que o SRZD propõe aqui, porque eu acho que ele já diz muito da escola Ainda mais sendo uma escola com a força popular que a Mangueira tem Ousaria dizer que é a força popular maior entre as escolas Dentre as grandes escolas E isso fica bem ilustrado aqui com a bateria A jovialidade da bateria, dos mestres Da tradição do Ciganerei cantando, de Rafael Esquel, do Leandro, do Escapim que está conosco Ou seja, essa pluralidade que a Mangueira hoje agrega, observando O Leandro falou uma coisa muito correta aqui, né? A Mangueira é um pilar e ela tem que se reestruturar e se reinventar a cada ano, a cada Carnaval Mas ela não pode perder esse sustentáculo dela Que são todos esses nichos, todos esses segmentos Que tem que se renovar, mas mantendo toda aquela estrutura de Mangueira que nós conhecemos E isso, na verdade, hoje é um papel de todos nós A Mangueira hoje tenta olhar para si Tenta, como o Elmo fala muito bem, né? O grande ex-presidente Elmo Se escapa dentro, para a gente poder observar aquilo que a gente necessita E aquilo que o Carnaval também, que é muito do Leandro E necessita enquanto estética, enquanto visão E isso maravilhosa por parte dele Para que a Mangueira, perdão Esteja alinhada com as escolas que sejam mais competitivas no Carnaval de hoje Vou citar um exemplo para você, o Leandro Propõe a Mangueira com seis alegorias Sendo uma acoplada e alguns elementos alegóricos, né? Eu entendo que ele tem essa visão também apurada De você hoje ter escolas que já venceram com essa proposta física De seis alegorias e alguns elementos alegóricos Ou seja, nisso a Mangueira vai se antenando junto com as demais escolas Para poder ter o arrojo, ter a pegada e ter a visão à frente Que a estação primeira necessita sempre E assim, num ano em que todo mundo está falando muito dessa questão aí da crise Alguns enredos são patrocinados Nesse caso é um enredo de uma homenagem, né? Nós temos alguns enredos cujas homenagens estão financiando os enredos E aí, essa pergunta é inevitável A gente queria saber também como é que está essa questão da subvenção Ou enfim, dos investimentos Do que está acontecendo aí para haver fomento financeiro no Barracão da Mangueira Como é que está a escola com relação a isso? Não está sendo fácil para ninguém, para nenhuma das doze escolas A gente imagina que no especial não tem ideia do que acontece às vezes no acesso Não está sendo mole para ninguém Porém, vai um ponto muito grande aí, presidente Chiquinho Que tem feito de tudo para a gente poder manter a íntegra do projeto pensado pelo Leandro E aí, tendo um apoio muito grande do Carnavalesco Que ele consegue Você usou a visão do todo E o Leandro tem essa visão de todo também Para poder saber onde ele quer chegar E caso haja uma concessão A melhor maneira daquela concessão acontecer E aí também um outro mérito da direção da escola De ter acreditado no enredo do Leandro Que não era patrocinado de início E sim um enredo com boas perspectivas de ter parceiros Ao longo do trabalho sendo desenvolvido Que é hoje o que a Mangueira tenta E a gente tem que tentar até os 50 do segundo tempo Ter parceiros que venham nos ajudar Mas nessa condição aí O presidente tem feito de tudo Junto com a direção Para que a gente tenha hoje, como temos Um barracão em dia O projeto do Leandro alinhado com o raciocínio E com a estética que ele imaginou Que ele desenhou E com muita dificuldade Mas sempre em frente As alegorias O ateliê também Os ateliês Funcionando em sincronia Para que não percamos O nosso cronograma de trabalho E assim a gente tenha A realização Acho que de 85% a 90% 85% a 90% É maravilhoso Para uma escola 100% Ele não existe 100% é Uma coisa que não é real 90% 85% Para uma grande escola Do Grupo Especial do Rio de Janeiro É um patamar altíssimo Para levar um carnaval para a Avenida Muito bem A gente está aqui com o Ciganerei E esse é um ponto da Avenida Que a gente vai Acho que todos os olhares estarão voltados para isso Também É um dos destaques do desfile da Mangueira Esse ano A gente vinha de uma perda histórica do Jamelão Que foi a voz da Mangueira durante muitos anos na Avenida E onde se imaginava que não pudesse surgir uma outra voz Capaz de criar a mesma empatia A mesma representação da escola E veio o intérprete que foi o Luizito Que durante todos esses anos Encantou a todos nós que estávamos ali acompanhando os desfiles da escola E esse ano lamentavelmente nós tivemos essa perda E a escola ainda está sentida com isso Ainda é uma perda muito recente Muito triste para nós do mundo do samba Mas assim A vida segue E até aqueles que hoje fazem o carnaval Sabem disso que eles não são eternos Então todo mundo tem esse sentimento A gente sabe que ele mesmo De onde ele estiver Vai estar feliz em saber que está bem substituído E essa responsabilidade Ciganerei Veio para você Você é um artista Você é um cantor Um intérprete que tem o seu trabalho independente de qualquer coisa Não deve chamar para si a responsabilidade de substituir alguém Mas de desempenhar essa função Mas ainda assim A gente queria que você falasse aqui sobre Essa emoção de estar aparecendo esse ano Nesse momento da perda E ter sido aí a voz da Mangueira para cantar na Avenida A voz solo da Mangueira Porque você já cantava lá Fala aí para a gente como é que está O gogó, o coração Essa emoção aí de estar nesse momento histórico para a escola Eu costumo dizer que eu não estou substituindo O Luizito Eu costumo dizer que eu estou fazendo Dando sequência Ao trabalho que o Jamelão deixou para ele E que ele agora deixou para mim Eu estou tendo aí A grata satisfação de receber o carinho De toda a comunidade Da minha bateria Da nossa direção Que foi quem me escolheu para ser o intérprete da escola Eu já venho na escola desde 2009 Gravei três anos junto com o Luizito E hoje sou o cantor solo Como você disse A emoção é muito grande Porque É uma grande escola E é uma grande oportunidade na minha vida Então Eu tenho que dar Tudo Tudo, tudo de bom Que eu tenho dentro de mim Pela escola que eu amo Né E eu prometo aí Não vou nem dizer prometo Eu tenho certeza Que na avenida Eu vou Estar acontento E satisfatoriamente É Bem Para sustentar a mangueira na avenida E aí para segurar essa emoção Eu acho que vai cair bem Ele tomar um suquinho de maracujá Da Piraquê Porque Né Já é uma emoção Aí nesse caso então O negócio vai ficar mais Mais forte Não é isso? Mas você assim Tá preparado para isso E como é que você tá vendo aí o samba Essa conjunção da tua voz Esse Tá gostoso cantar esse samba Como é que tá isso aí? Fala pra gente É Com certeza Preparado Eu estou né Eu já tô aí Nessa vida de intérprete Há 30 anos Faço 31 anos de avenida Esse ano Pela estação primeira Né Sozinho É uma grande Glória na minha carreira E preparadíssimo Com certeza É Cantar um samba Bonito como está aí Que Tá sendo tido como Melhor samba do carnaval Né Eu acho que o meu carro de som Não eu sozinho Mas o meu carro de som Está Bem unido Bem É Ligado no que a gente Tem que fazer A bateria tá chegando junto A gente tá ensaiando aí É segunda É terça É quarta É quinta Eu tô fazendo questão De sempre que posso Em todos os ensaios Que a bateria faz Que eu quero Como eu costumo dizer Chegar na avenida Já amarrado Bem amarrado Com a bateria Que a gente não pode errar Porque a gente quer o título Tem que respeitar Maria Bethânia Tem que respeitar A voz da Mangueira E tem que respeitar Meu tamborim Então nós estamos aqui No coração da Verde Rosa Onde está a sua bateria E a gente vai conversar aqui Com os dois mestres de bateria O Vitor Arte E o Rodrigo Explosão Estão aqui com a galera E vão contar aqui pra gente Vitor Como é que está esse negócio aí Essa bateria da Mangueira Que tem a sua A sua batida tradicional Que a gente de longe Já conhece O som dos seus tamborins E o rufar do seu tambor E o que é que você Um garoto novo aí Está trazendo de novidade Nessa bateria Que há tantos anos Emociona o coração Dos foliões carioca Boa tarde É um prazer imenso Da bateria da Mangueira Estar aqui Fazendo parte desse quadro E a gente É o nosso segundo ano À frente da bateria Eu e o Rodrigo E a gente vem com a proposta De realmente Mostrar a tradição da Mangueira Como o Leandro falou Como o Júnior Chau falou Porque a Mangueira Por si só Já é um espetáculo Então é Eu e o Rodrigo Como mestres E novos Nessa função A gente veio Para Perpetuar Essa tradição Da bateria da Mangueira Que já é reconhecida Ao longe E A Mangueira Está passando Por um momento Bem legal Bem bacana De renovação Um momento É bacana De 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 Está se estruturando Para estar fazendo Um carnaval De qualidade E com a bateria Não é diferente A gente está realmente Se estruturando Está se Possibilitando Se apresentar Na Na No dia do desfile Para que a gente possa Conseguir a nossa Nota máxima Quantos ritmistas Você traz com a bateria Esse ano Esse ano Nós vamos vir com 260 ritmistas No total E vocês Desenvolvem um trabalho lá junto com as pessoas da própria comunidade da Mangueira de desenvolver, de fazer essa fábrica de ritmistas para a escola, porque o ritmista da Mangueira já vem com uma peculiaridade, já vem com alguma coisa muito própria, uma pele verde e rosa para batucar com a batida específica da escola. E como é que isso é desenvolvido através do trabalho de vocês? Na verdade, você também é uma cria desse trabalho dentro da escola. Fala aí um pouco para a gente sobre isso. Na verdade, eu e o Rodrigo, a gente representa muito essa particularidade da Mangueira. Nós somos frutos da Mangueira do Amanhã e para a gente é muito importante essa preocupação com o futuro da nossa escola. E a Mangueira nunca deixou esse trabalho de lado. A Mangueira do Amanhã é que dá frutos para a Mangueira Mãe, como a gente fala. E aí a Mangueira está passando, mais uma vez, eu digo, por esse processo de renovação e na bateria não é diferente. A gente realmente está recebendo novos ritmistas, ritmistas oriundos da Mangueira do Amanhã e isso para a gente é uma felicidade grande, porque a gente entende e sabe que o amor, a particularidade da bateria da Mangueira, a vontade de ser ritmista da Mangueira, isso nunca vai mudar. É assim, lá no Morro da Mangueira as crianças já nascem tocando. Assim, eu e o Rodrigo, o Rodrigo, assim, até mais do que eu, porque teve o pai dele que foi mestre de bateria, que é a nossa maior referência ao seu explosão, ele ensinou muita coisa para a gente. E quando a gente fazia parte da Mangueira do Amanhã, não era diferente. A questão de ter compromisso, de amar a bateria da Mangueira, de executar tudo da maneira correta. Então, assim, é tudo isso que a gente, tudo que a gente aprendeu é o que a gente se esforça para passar hoje. Perfeito. Rodrigo, fala aqui para a gente. Há algum tempo, nos últimos anos, a gente tem visto que a bateria da Mangueira, mesmo tendo essa levada tradicional, ela vem tentando se diferenciar fazendo algumas coisas. A gente teve um ano que a Mangueira desfilou com duas baterias, teve um ano que teve o paradão. Enfim, já vem sendo aí uma tônica da escola procurar se reposicionar dentro daquilo que é a sua tradição, a sua vocação original, de como a sua bateria toca. E como é que vocês têm visto isso? Vocês têm buscado acertar mais o ritmo tradicional do que a Mangueira sempre fez? Ou vocês também têm em mente trazer alguma inovação? Qual é a proposta aí que vocês estão trazendo? Esse ano estamos trabalhando muito desde o começo do ano. Primeiramente, boa tarde. Estamos trabalhando muito durante esse tempo todo, desde outubro, quando escolheu o samba. Gostamos muito da inovação, mas isso tudo depende do samba, depende do momento. Inovação é bom quando acontece na avenida. É uma coisa que tem que ser ensaiada, que possivelmente vai dar certo. Esse ano o carnaval é muito próximo, logo na primeira semana de fevereiro. Tivemos pouco tempo para ensaiar durante esse tempo todo de outubro até aqui. Só um pouco tempo escolher o samba, até pegar o samba, ensaiar o ritmo, que é o fundamental. A primeira coisa que tem que ensaiar da bateria é o ritmo tradicional dela, para que aconteça, para dar a evolução da escola. A escola trabalha dentro do ritmo da bateria, não dentro da borsa, não dentro da inovação. Inovação é a coisa para a bateria mostrar aquele toque a mais, a cereja do bolo. Esse ano pegamos um samba melódico bonito para caramba, bonito de se cantar, letra bonita, melodia bonita. Vamos trabalhar em cima disso. Estamos estudando algumas inovações. Se der certo lá na hora, durante os ensaios, vamos botar em prática. Se não der, vamos com o tradicional e com o que pede o jurado, para que aconteça, para a gente ganhar nota. Muito bem. A gente sai aqui da música e vai direto para a dança. Então a gente chega aqui na dança, nós temos o Júnior Escapim, que é responsável pela comissão de frente da Mangueira. Nós vamos fazer aquele jogo teatral. Eu vou perguntar o que eu sei que ele não vai me responder, e ele vai responder o que eu sei que ele não queria nem que eu tivesse perguntado. Mas a gente vai chegar para ele e vai dizer para ele o que a comissão de frente da Mangueira está preparando para apresentar na avenida. Porque hoje a comissão de frente, não sei se é porque é a primeira coisa que aparece da escola, então é a última coisa que querem contar. Mas enfim, vai ser a primeira coisa que a gente vai ver, só de vingança também é isso. Mas então você fala aí para a gente, Júnior, o que está sendo preparado, qual é a concepção, assim, um pouquinho da barra da saia dessa baiana aí que vai rodar lá na avenida para a gente. Bom, não posso falar muita coisa, mas o que eu posso falar é que é um item bastante importante na vida da Maria Bethânia. A gente vai tratar a comissão de frente com muito respeito, com muito carinho. Eu tenho certeza que as pessoas vão se emocionar bastante com o que a gente está trazendo. Eu costumo dizer que a comissão de frente está dividida em três momentos. Na dança, na surpresa e na emoção. E a gente, quem estiver assistindo ou pela televisão ou pelo sambódromo, vai poder estar identificando exatamente esses três momentos. Da dança, da surpresa e da emoção. Infelizmente, a gente não pode falar o que é, eu não posso dar muito detalhe, porque se eu der qualquer detalhe, as pessoas acabam descobrindo o que eu trago na comissão de frente. Mas o que eu posso dizer realmente é que esperem uma coisa muito bonita, esperem um diferencial. Eu trago algo novo para surpreender e emocionar o público. Muito bem. E tem muitos integrantes nessa comissão de frente? Não, isso eu posso falar. Tem 15 integrantes. Tem 15 integrantes, mas que se multiplicam em 30, 20. A energia é tão bacana, a dança é tão bacana, a entrega é tão bacana, que a gente acaba vendo uma multidão dançar. Isso é bem bacana. Muito bom. Então, se a gente está falando de dança bacana, de entrega tão bacana, a gente chegou aqui no ponto máximo da escola, que é o seu pavilhão. É o lugar onde a bandeira da Estação Primeira está sendo defendida. E tem aqui, e muito bem defendida, por sinal, pelo Rafael e pela Esquel. Nós vamos conversar com ela primeiro, porque primeiro são as damas. Então vamos conversar aqui com a Esquel. Esquel, linda querida, fala aqui para a gente. Não sei se você consegue falar o que é essa emoção de defender um pavilhão como o da Mangueira, né? Mas tenta contar aqui para o nosso público do SRZD, aqui para a gente, como é que você está se preparando para isso? Se é um preparo que está na dança ou no coração ou nas duas coisas? Como é que acontece o seu ritual de se transformar na porta-bandeira da Estação Primeira de Mangueira? Oi, gente. Boa tarde. Obrigada pelo convite. São coisas que exigem muito da gente, tanto o emocional quanto a preparação física. A preparação física, a gente tenta se cercar de bons profissionais para nos ajudar. A preparação física, a minha inclui o pilates, inclui o meu trabalho com a minha personal trainer. Tem o trabalho com a Ana, que é a nossa coreógrafa. O emocional, como estamos próximos ao ensaio técnico. Então, já fica um pouco sem dormir, já perde o sono, já não dorme tão bem. Mas é uma entrega bacana. A escola é uma escola que te acolhe, que te pega no colo, que te dá muito carinho. E isso é uma troca de energia muito bacana, que alimenta, acaba nos alimentando, nos dando força para seguir em diante, para tentar sempre estar na busca pelo melhor, pela escola, em estar bem para a escola. Nesse ano em especial, a sua dança tem alguma coisa que você tenha se inspirado em algum elemento artístico ou conceitual ligado à Maria Bethânia, por ela ser homenageada? De alguma forma, aparece algum elemento de Maria Bethânia na dança da Porta Bandeira? Pergunta criminosa, né? Não se pode perguntar isso assim, gratuitamente. Está pensando o quê? O carnavalesco está ali, não posso falar nada não. O carnavalesco maridão está ali, então deixa esse negócio para lá. Vamos conversar aqui com o Rafael. Rafael, você que é um dos mestres salas mais elegantes que a gente tem aí na Avenida, hoje nós estamos aqui com alguém que está representando o guardião, né? O mestre sala é o guardião da bandeira. Então você é o cara que toma conta da bandeira da estação primeira de Mangueira na Avenida. Fala aí para a gente um pouco sobre essa tua identificação com a escola, sobre esse papel que você representa, o teu carinho, a tua paixão verdadeira que você tem em estar defendendo esse pavilhão. É, para mim tem um quê a mais aí nessa história, porque eu sou o primeiro mestre sala de fora, que não vem da comunidade para Mangueira. Então, assim, defender uma escola de extradição de tamanha importância, como a estação primeira de Mangueira, que foi de mestre delegado, um cara, uma sala que foi durante 35 anos consecutivos, nota 10, Lilico, e dentre outros, Marquinhos. Então, assim, para mim é uma honra, na verdade. Eu não tenho nem como explicar isso, né? O tamanho disso tudo. Então, o que eu posso fazer é continuar me dedicando ao máximo, dando o máximo de mim para sempre chegar aos 40 pontos junto com a Esquel. E hoje, fala-se muito, e a própria Esquel falou sobre isso, sobre essa questão do condicionamento físico, do preparo, quase que atlético, olimpiano, que os mestres salas e as porta-bandeiras têm que ter para poder defender a sua dança. Você também tem um foco muito forte nisso. Como é que isso se casa com a técnica? Enfim, como é essa junção do preparo físico com a técnica de dança do mestre sala? Não, eu tenho a nossa personal, a nossa coreógrafa, né, que é a Ana, que ela trabalha a parte de respiração, a parte de terminações de movimentos. Eu tenho o meu personal e, além disso, eu faço luta, né? Eu pratico Muay Thai. Então, assim, isso influencia muito na dança, em tudo, em tudo. Até nos movimentos, no condicionamento, nas variações de passos. Então, assim, a preparação física, num geral, num todo, ela me ajuda muito. Nos ajuda, né, na verdade. Muito bem, gente. Essa é a Estação Primeira de Mangueira, firme e forte para o carnaval de 2016. Então é isso aí, galera. O SRZD está aqui, nessa parceria com a Piraquê. E você vai ver no Samba Truck, a Estação Primeira de Mangueira, o verde e rosa mais querido do Brasil. É com você, Siganere. Alô, Nação Verde e Rosa! Alô, minha escola querida! Vem comigo! Canta, Mangueira! Quem me chamou, Mangueira! Chegou a hora, não dá mais pra segurar. Quem me chamou, chamou pra sambar. Não mexe comigo, eu sou a menina de Oiá, Oi! Não mexe comigo, eu sou a menina. Quem me chamou, quem me chamou, Mangueira! Chegou a hora, não dá mais pra segurar. Quem me chamou, chamou pra sambar. Não mexe comigo, eu sou a menina de Oiá, Oi! Não mexe comigo, eu sou a menina. Ô, raiô, raiô, ô, raiô! Senhora mãe da tempestade, a sua força me invade. O vento sopra e anuncia, oiá! Entrego a ti a minha fé, minha fé, o abeber, reluz, axé. Fiz um pedido pro bom fim abençoar. Ô, xalá, xeuê, papabá! Ó, minha santa, me proteja, melo minha. Tago no peito, o rosário de Maria. Sinto perfume, mel pitanga e dendê. No embalo do xiri, começou a cantoria. Vou no toque do tambor. Ô, deixa o samba me levar. Saravá, é no dengo da baiana, meu senhor. Que a mangueira vai passar, vai passar. Vou no toque do tambor. Ô, deixa o samba me levar. Saravá, é no dengo da baiana, meu senhor. Que a mangueira vai passar, mas voa. Boa carcara, leva meu dom, ao teatro opinião. Faz da minha voz, um retrato desse chão. Sonhei, sonhei. E nessa noite de magia, em cena, encano toda a poesia. Sou abelha, rainha, fera ferida. Bordadeira da canção. De pé descalço, puxo o verso e abra roda. Firmo na palma, no pandeiro e na viola. Sou trapezista, no céu de lona verde e rosa. E hoje brinca de viver a emoção. Explode coração. Quem me chamou, mangueira. Chegou a hora, não dá mais pra segurar. Quem me chamou, chamou pra sambar. Não mexe comigo, eu sou a menina de oia. Oi. Não mexe comigo, eu sou a menina. Quem me chamou, quem me chamou. Mangueira. Chegou a hora, não dá mais pra segurar. Quem me chamou, chamou pra sambar. Não mexe comigo, eu sou a menina de oia. Oi. Não mexe comigo, eu sou a menina. Ô, caiô. Caiô. Senhora mãe da tempestade. A sua força me invade. O vento sopra e anuncia. Oi. Entrego a ti a minha fé. Minha fé. O aberbeleluz axé. Fiz um pedido pro bom fim abençoar. O xauá. Xauê. Bababá. Ó, minha santa, me proteja, me alumia. Trago no peito um rosário de Maria. Sinto perfume, mel pitanga e dendê. No embalo do xirê. Começou a cantoria. Vou no toque do tambor. Oh, deixa o samba me levar. Saravá. É no dengo da baiana, meu senhor. Que a mangueira vai passar. Vai passar. Vou no toque do tambor. Oh, deixa o samba me levar. Saravá. É no dengo da baiana, meu senhor. Que a mangueira vai passar. Mas voa. Voa, carcara. Leva meu dom. Ao teatro opinião. Faz da minha voz. Um retrato desse chão. Sonhei. Sonhei. E nessa noite de magia. Em cena. Encano toda a poesia. Sou a beira e a rainha. Fera ferida. Bordadeira da canção. De pé descalço. Puxo o verso e a roda. Filmo na palma. No pandeiro e na viola. Sou trapezista. No céu de lona, verde e rosa. E hoje brinca de viver a emoção. Explode o coração. Quem me chamou? Mangueira. Chegou a hora. Não dá mais pra segurar. Quem me chamou? Chamou pra sambar. Não mexe comigo. Eu sou a menina. De oi a oi. Não mexe comigo. Eu sou a menina. Quem me chamou? Quem me chamou? Mangueira. Chegou a hora. Não dá mais pra segurar. Quem me chamou? Chamou pra sambar. Não mexe comigo. Eu sou a menina. De oi a oi. Não mexe comigo. Eu sou a menina. De oi a oi. Dia 20. O nosso ensaio técnico. Vem comigo.